Senhor Presidente, realmente a incoerência assola essa casa. Nós acabamos de retirar o requerimento de urgência para ouvir a FAMEN. Mas não podemos retirar, não conseguimos retirar o pedido de urgência para ouvir a categoria, para ouvir o Procurador-Geral, para ouvir o Presidente da Associação dos Procuradores. Pois bem, o deputado Inácio me surpreende mais uma vez. É advogado, petista, Partido dos Trabalhadores, chama a todos de companheiros e se nega, se negou a haver um diálogo entre a categoria, coisa que tanto prega o Partido dos Trabalhadores. Deputado Zé Inácio. Mas vou mais longe. Vossa Excelência ainda vem dizer que, mas o pedido de urgência é muito importante, porque vai haver o concurso público. Eu li o projeto de lei todo e não vi lá embaixo dizendo, olha, aprovou, o concurso está na rua. Não consta isso. E o que a gente sabe é que faltar com a verdade é uma prerrogativa desse governo comunista. E vou mais. Vossa Excelência que é petista e que defende a Presidenta Dilma com unhas e dentes. A Presidenta Dilma, do PT, deputado Zé Inácio, liberou agora a advocacia para os advogados da União. A advocacia privada. Eles podem ir fazer sua sustentação oral no tribunal para uma empresa, podem defender um criminoso. Os advogados da União. E quem liberou? A Presidenta Dilma. Se Vossa Excelência estivesse no Congresso Nacional, ia defender, porque a sua Presidenta defende a advocacia de advogados públicos. E mais. Essa casa vai passar, deputado Wellington, mais uma vergonha. Assim como foi no passado, com relação àquela PEC da Bengala, que foi aprovada nessa casa e foi derrubada depois em Brasília, essa questão vai ser derrubada. Por que vai ser derrubada, deputado Inácio? Vossa Excelência que é advogado. Porque essa Assembleia não é o foro adequado para discutir a advocacia. Nós não podemos falar se procurador do Estado pode advogar ou não. Isso é um retrocesso. Isso é um retrocesso e foi um ganho que o atual deputado federal, e à época governador do Estado, Zé Reinaldo concedeu, aliado do governador Flávio Dino. Nós estamos cometendo aqui um retrocesso. E tenho absoluta certeza que, ao chegar em Brasília, a Procuradoria do Estado, quando recorrer desta lei que o governador mandou para cá e que vai ser aprovada, infelizmente, sei que no momento que for aprovada, vai ser derrubada em Brasília. Porque quem pode legislar sobre isso é o Congresso Nacional. E já está no Congresso Nacional, já existe essa discussão no Congresso Nacional. Mais uma vez, essa casa vai ser desmoralizada. E digo mais, o governador da transparência, da democracia, que dizia que tudo ia ser diferente, se nega a prestar esclarecimentos. Sabe por quê, deputado da Graça Paz, que está acontecendo tudo isso assodadamente? Porque os procuradores do Estado, 99% dos procuradores do Estado, se posicionaram contra esses contratos de advocacia que o governo vem fazendo. E a forma de retalhar é dessa forma. O governo trata, deputado Antônio Pereira, quem tem ousadia, quem tem ousadia de lhe peitar, de peitar o governador, é com retaliação, é com intimidação. E é por isso que ele mandou isso para cá. Sabe por quê? Porque a forma que encontraram de botar a mão no jarro foi através desses escritórios de advocacias. São mais de 1.500 contratos de advogados, hoje, no governo do Estado. É errado, é errado. Por quê? Porque quem é contratado não tem autonomia, deputado Antônio Pereira. não pode falar que isso está errado, porque é demitido, porque ele tem um chefe, um procurador do Estado, tem autonomia. Ele tem o arbítrio de falar, eu não faço esse parecer. O parecer que eu vou fazer é do jeito correto. E fica arbítrio do governador fazer ou não. E mais, pasmem, foi pedido, foi pedido ao secretário Rodrigo Lago, de transparência, quantos advogados existem contratados hoje no governo do Estado. E sabe o que, sabe a resposta, presidente Otelino? Foi negado. O secretário Rodrigo Lago negou a informação de quantos advogados hoje são contratados pelo governo do Estado. Essa secretaria de transparência, a deputada Andréia Moura, já muito bem falou aqui, só trabalha de 2014 para trás. De 2014 para frente, ela é inerte. Não existe. Não existe transparência quando o pedido é para esclarecimento com relação ao governo comunista. Agora faça um pedido do governo Roseana para ver se em 24 horas não já está no Ministério Público e onde quer que seja. Essa é a forma de governar. E digo mais, existem apenas 20 assessores de procurador hoje, na Procuradoria do Estado, ganhando apenas R$ 2 mil. Sabe quanto ganha um advogado desse contratado? Mais de R$ 6 mil. Mas não estou aqui contra os advogados, não. Pelo contrário. Esses advogados que no papel ganham R$ 6 mil, para o bolso só vai R$ 1.500. O resto vai para o escritório, para o peixe graúdo. Que todos nós sabemos, aqui na palma da mão, três escritórios que monopolizaram o nosso governo. É assim na CAEMA, é assim no DETRAN. Todos nós sabemos. não existe licitação. Esse é o governo da transparência que se nega a prestar esclarecimentos à Associação de Procuradores do Estado. Esse é o governo. Nós devemos nos envergonhar de aprovar algo dessa forma, assodadamente, nessa casa. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.